Fala, rapaziada! Beleza? Pra você que gosta de pescar de fundo e que gosta de peixe grande, eu vou passar na dica de hoje uma maneira que, na minha opinião, é a melhor pra quem faz esse tipo de pescaria, tá bom? Uma maneira simples, são detalhes que vão resolver bastante a sua vida, tá? Mas antes disso, roda a vinheta! E é isso aí, aproveita, se inscreva aqui no canal, curta os vídeos e aciona o sininho pra sempre ter notificações. Isso me ajuda a produzir mais conteúdo pra você, pescador. Rapaziada, eu tô falando da pescaria de fundo, não necessariamente eu vou falar de isca, não vou falar sobre isca agora, tá? Eu vou falar em como você fazer a montagem pra sua pescaria de fundo ser produtiva quando você estiver buscando peixe grande. E eu tô falando de peixe de couro, como essas pirararas que estão aparecendo aí pra vocês, esse tipo de montagem dá pra você fazer em todo pesqueiro e vai funcionar muito bem, tá? Uma maneira que você não vai botar em risco o seu material e você vai ter uma produtividade maior, tá? Então você vai ter mais chance do peixe ficar quando ele bater na sua isca, tá? Pra facilitar a explicação que eu vou fazer pra vocês, eu montei aqui um suporte de vara, a minha vara Evolution GT e a minha carretilha Titan 400 da Marine, tá? Porque eu vou mostrar qual que vai ser a melhor maneira do peixe ficar na sua isca. O peixe de couro, a pirarara, você não precisa ter desespero pra fisgar ela. Geralmente ela vai pegar e ela não vai soltar e é sempre interessante você deixar ela acomodar a isca na boca. Então eu vou mostrar pra vocês qual que é o melhor jeito de você armar a sua vara pra pescar de fundo as pirararas. Então você colocou sua isca, sua vara tá armada, se você conseguir deixar ela nessa posição, um suporte que mantém ela nessa posição é mais interessante, tá sempre mais inclinada, é melhor. E como é que eu faço a minha armada de pirarara? Em vez de eu deixar a carretilha fechada, com o drag fechado e afins, eu faço o seguinte, eu deixo o meu drag ajustado pra dar a fisgada, né? Então eu deixei um pouquinho mais apertado pra eu poder ter minha potência de fisgada, certo? Fiz isso. O que eu faço depois? Eu venho aqui do lado, ó, tá vendo? Isso é pra carretilhas que tem alarme, tá? Eu vou trazer mais pra frente um vídeo de montada pra carretilha sem alarme. Mas como essa carretilha tem alarme, carretilhas de perfil alto e afins, a gente liga o alarme. O que que é o alarme? Quando o peixe puxar a linha, vai tocar, tá? Isso é o alarme. Então liguei o meu alarme, né? E agora eu faço o seguinte, ó, deixa eu virar ela pra cá um pouquinho. Eu vou abrir a carretilha. E eu vou deixar ela aberta no suporte. Como ela tem alarme, eu não vou ter muito problema porque eu vou ouvir mesmo que o peixe puxe de longe. Então ela tá aberta no meu suporte, só que o alarme tem que tá ligado. Se o alarme tiver desligado, ela vai fazer cabeleira se o peixe pegar, tá? Então, com ela aberta, alarme ligado. Olha o que acontece quando o peixe toma linha. Olha como não faz cabeleira. Ó, não importa a velocidade. Tá vendo? Não importa a velocidade que o peixe tomar, não vai fazer cabeleira mesmo com a carretilha aberta. Então o peixe tá tomando linha, tá tomando linha. Você vai dar tempo de ele acomodar a isca na boca. E no momento que ele tá tomando linha, você vai, tira a sua vara de suporte, ó, fecha a sua carretilha. E aí você ou trava ou dá a fisgada. Tá? Vou indicar pra vocês o seguinte. Eu gosto de fazer essa montagem utilizando, né, essa armada aqui. Eu faço muito utilizando o Circle Hook. Tá? E eu uso muito o Mutsu da Marina. E aí você tem vários tamanhos. 6, 8, 10 barra 0. Isso varia de pescaria pra pescaria e da isca que você tá utilizando, tá? Porque aqui eu só preciso travar. Eu não preciso dar a fisgada inicial. Da maneira que vocês estão vendo aparecer aí pra vocês. Que o peixe tá tomando linha. Vocês veem, eu tiro a vara com maior tranquilidade do suporte. Eu não preciso correr. Então eu dei tempo pra esse peixe acomodar, né, a isca na boca. Tá, ó, com uma carretilha de perfil alto. Ele acomodou, pum, travei. Vou brigar normal com o peixe. Eu vou trazer o peixe. Se eu tivesse com um anzol normal, eu iria fazer o quê? Iria dar o tempo dele acomodar, que nem vocês estão vendo também. Tiraria do suporte. Fecharia, né, a carretilha, travaria a carretilha. E aí eu daria a fisgada com o anzol normal. Com o circo hook a gente não precisa dar a fisgada inicial. Você só confirma a fisgada depois. Mas o peixe se fisga sozinho. Eu tenho um vídeo aqui em cima falando exatamente como você pesca com o circo hook. E dessa maneira é muito produtivo. Porque você deu o tempo do peixe acomodar a isca na boca. A pirarara tem que acomodar a isca na boca. Ainda mais se você estiver utilizando iscas grandes. Como é o caso de cabeça de tilápia, por exemplo. Cabeça de salmão que eu usei nessa pescaria. Você tem que deixar o peixe acomodar essa isca na boca. Pra você conseguir fazer a captura dele, tá? É muito simples, não tem segredo. Espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Uma dica simples, mas muito funcional sobre a armada de pirarara, né? Armada pra você pescar peixe de couro em geral. Pra tamba é um pouquinho diferente, tá? Mas isso aqui é mais voltado pra você que quer pescar peixe de couro, principalmente os grandes, tá? Porque você não vai colocar em risco o seu equipamento. Porque ele vai estar aberto. Você não vai correr o risco de sem querer deixar o drag muito fechado. E se você não estiver com suporte muito bom, que nem suporte é o suporte bom. Mas estar com suporte mais sem vergonha e afins, levar tudo pra água. Tá? Então dessa maneira você não corre o risco. Lembrando que isso é pra carretilhas que tem alarme, tá? Ó, pra carretilhas, ó. Pra carretilhas que tem alarme. Beleza? Queria agradecer muito minha parceria com a Everest, que faz camisas personalizadas pra você, pro seu grupo. Tem camisa de linha, é dry fit de verdade, proteção UV 50. Camisa que não amassa, secagem rápida, é bando demais. Vende pro lojista, vende também pro pescador. É só entrar em contato que vocês conseguem comprar direto com a Everest, sua camisa de pesca, tá bom? E também queria agradecer muito a Sugoi. Todo o material que eu utilizo, vocês encontram nas lojas Sugoi, tá? São oito lojas físicas, também tem a loja virtual pra você poder comprar no conforto da sua casa. Tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Beijo a todos e ótimas pescarias. 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 O que é isso?